Fala, friends! Eu, Sandro Curió, trazendo pra você Teorema de Pitágoras. Curió, vai cair na minha prova e eu não sei como eu vou resolver. Vamos lá. Primeiro, triângulo retângulo possui um ângulo reto. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Tá aqui, ó, a hipotenusa, tá? Eu falo isso por quê? Porque ele pode mudar de posição e a hipotenusa não vai deixar de ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Pegou? E, Curió, quem não é a hipotenusa? Quem não é a hipotenusa são os catetos, perfeito? E aí vem o cateto oposto ao vértice B e o cateto oposto ao vértice C. E agora eu vou dar um recado simples. Você vai guardar. Curió, mas como se prova? Vou falar no final do vídeo. Agora vamos pra formulinha. Você vai gravar e guardar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado, ó, o Azinho, que é o lado que é a hipotenusa ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado, que é esse cateto, mais Czinho ao quadrado, que é esse cateto. Mas na prática, como nós vamos colocar em prática pra resolver uma questão? Tá aqui, ó, três exemplos diferentes pra você guardar. Vi. Primeira coisa que eu devo identificar é o ângulo de 90 graus configurando um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, é sinal que eu tenho uma hipotenusa hipotenusa e dois catetos, perfeito? E aí, pelo Teorema de Pitágoras, eu posso acessar que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é igual a 36, mais 64. X ao quadrado é igual a 100. Curiou aí, como eu faço raiz quadrada de 100? É o número que vezes ele mesmo dá o 100. E resposta 10. Beleza? Qualquer coisa vai no vídeo de raiz quadrada, de radiciação que você vai ver esse processo de forma exemplar. Vamos lá. Curiou aí essa, que tem incógnita. Tem um X aqui, aqui também. Eu nunca saberia resolver isso. Olha que fácil. Primeira coisa, não vai me falar que a hipotenusa é a base, não, tá? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Logo, eu tenho a hipotenusa, tá aqui, ó. A hipotenusa é 20. Curiou, bota uma unidade aí agora. Tá aqui, ó, 20 centímetros. E aí eu vou fazer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como tem incógnita, eu vou botar a soma dos quadrados dos catetos primeiro e coloco a hipotenusa, que é o valor 20, depois. Lembrando, quando você eleva ao quadrado um produto onde eu tenho a incógnita e tenho o valor, eu faço o quê? Elevo tanto 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16, quanto x, x ao quadrado, tá aqui, ó. Mais 3 ao quadrado, 9, x elevado a 1 ao quadrado, x ao quadrado. Igual a 20 ao quadrado, como eu faço, Curiou? 2 ao quadrado, 4. E como é 0 ao quadrado, você coloca 2 zerinhos. Agora, próximo passo, 16 mais 9, 25x ao quadrado, igual a 400. Curiou? Eu tô perdidaço como eu vou fazer 400 dividido por 25. Olha o bizu que eu vou te dar. Você bota x ao quadrado é igual a 400, que é 4 vezes 100, dividido por 25. Curiou? 16. Acabou. x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16. x igual a raiz quadrada 16, resposta 4 centímetros é o valor de x. Pegou? E agora, se cai nesse estilo aqui um triângulo isósceles, 10 centímetros e 10 centímetros, a base 8, ele pede justamente a altura relativa à base 8. Tem fórmula, Curiou? Não, nós não temos a fórmula da altura do triângulo equilátero, por exemplo, que seria um bom, bom, né? Se fosse equilátero, mas não é. Nesse caso, eu foco na metade aqui, ó, do triângulo. E aí, eu tenho um triângulo isósceles, a altura divide a base em dois partes iguais. Ela toca no ponto médio. Então, aqui 4 centímetros, pra lá 4 centímetros. E você foca só nesse triângulo retângulo aqui. Ó, cateto x e 4, logo você pode falar que x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é oposto ao 90. 10 centímetros, 10 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado igual a 100, aqui dá 16, vai pra lá subtraindo, menos 16. x ao quadrado igual a 84 centímetros. Curio, ó, como eu faço raiz quadrada de 84? Vou fazer aqui pra você. 84, fatorando por 2, 42. Por 2, 21. Por 3, 7. Por 7, 1. Como é raiz quadrada em índice 2, a cada dois valores iguais, um deles sai da raiz. E quem não sai, Curio, ó, quem não sai, fica. Logo, sai o 2, tá aqui, ó. E quem ficou, o 3, 7, 3, 7, 21. Então, 2 raiz quadrada de 21 centímetros é a nossa resposta. Friends, esse é o Nectar Supremo e, olha, confere a figura que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra você ver a demonstração da Pitágoras, como dá certinho. Potenusa ao quadrado é igual a soma de quadrados que a teto. Curio, ó, cadê a imagem? Dá o print e confere aí a imagem. Tamo junto, rumo ao topo sempre.